E nós vamos saber agora se a família já divulgou informações sobre o sepultamento do ator Sérgio Mamberti. A família informou que o velório será em uma cerimônia restrita para parentes e amigos próximos no teatro, no Sesc Teatro Anchieta, do meio-dia até as duas da tarde, em São Paulo, desejo do próprio ator. Já o sepultamento acontecerá às três horas da tarde no cemitério da Consolação. Sérgio Mamberti estava internado desde o dia 25 de agosto, tratando uma infecção pulmonar e problemas renais. Ele chegou a ficar internado em julho, tratando uma pneumonia. Morava há anos em São Paulo, deixa três filhos e um filho. Cássio Scarpin, que viveu unindo na série Castelo Rá-Tim-Bum, publicou a seguinte homenagem. Um homem, um artista que lutou pelo progresso e desenvolvimento da nação brasileira, com as armas que tinha. A cultura e a arte.